Olá, seja bem-vindo a mais um programa Segredos de Sabores, promovido pela Ângelos TV. Então, eu hoje venho preparado para vos ajudar a fazer uma sopinha saudável. Um creme de abóbora com agrião. Dois vegetais riquíssimos. Vou fazer uma sopa sem batata, sem cenoura, sem nada disso. Quando temos pouca abóbora, porque também fica bem um pouquinho de cenoura. Mas hoje vou ter bastante abóbora. Esta abóbora, na minha terra, a gente chamava-lhe abóbora porqueira. Que a minha mãe fazia uma sopa maravilhosa também. Da abóbora porqueira com feijão verde e feijão seco. Ficava ótimo. Então, como todos já sabem, até já vão repetir comigo. Vamos iniciar a sopa com o azeitinho e alho. Sabem que a abóbora que é um mundo saudável que nós temos, que até devíamos comer muito mais. Qualquer uma delas. Mas, segundo dizem que há a porqueira. Porque era a abóbora que a gente utilizava para dar aos porcos. Por isso chamava-lhe abóbora porqueira. Mas, a minha mãe, e muito bem, utilizava assim como na nossa aldeia. Aquelas ricas sopas de abóbora com feijão. E um pezinho de porco, um bocado de doce dentro. Não sei se fica. Ótimo. Neste caso, aqui nós vamos fazer um cremezinho de abóbora. Com agrião. Porque tanto o agrião que é muito rico em ferro. Para quem é anémico é muito bom comer muito agrião. E a abóbora é muito bom também. Vamos pôr o olhinho sem camisa. Deixar só agorar um pouquinho. E depois, juntar-lhe à água. Descascar a semelhita. A cebola tem a alma estragada. Nós, às vezes, também somos um pouco assim. Lindos por fora e amargos por dentro. Não é, Flávio? Sem boa pistola, não é? É escuro por fora e clarinho por dentro. Ui, credo que até me assustou. Agora apanhei um susto. E agora vai ser mais. Tem que ter cuidado quando fazem isto, porque se deixa queimar muito e isto incendeia mesmo. Então, já temos ali o nosso... A nossa agrião. Vamos deixar ferver. Vamos dar aqui só uma separadinha. Ao nosso agrião. Que eu, por acaso, na minha casa, ponho estes trocinhos todos. Mas pronto. Para ser mais chique, vamos pôr só as pontinhas. Depois, se fizerem só para amanhã, triturem tudo que fica ótimo. Eu comecei a minha atividade a trabalhar, meu pai não me deixou estudar. Era novo para trabalhar e velho para estudar. Então, o meu primeiro trabalho que eu tive, não sei se já vocês sabem, minha história de vida é lindíssima. Foi apanhar agriões lá na minha aldeia, porque tínhamos o paú, havia muito agrião, algo era limpinha. Não havia desgotos como há hoje, não há nada. Para lá ainda não há. Porque aquilo é uma reserva natural agora e também não deixa, não é? E nós apanhávamos os agriões e eu ia vender ao mercado. Depois, no mercado, a senhora viu que eu tinha tanto jeitinho para vender, contratou-me para vender lá na banca dela. Ganhava 120 escudos por dia. Então, depois de lá, é que eu conheci um senhor que me convidou a trabalhar num restaurante e por aí fora. Mas foi a vender agriões, porque eu comecei a minha atividade profissional. Só que o nosso agrião, este é semeado, mas o nosso agrião lá era aquele selvagem, tinha um sabor totalmente diferente. Muito bom. Ainda há pessoas que vão apanhar lá para vender, no mercado Coimbra. Nós andávamos quatro quilómetros, com alguns trinta quilos ou quarenta dagriões às costas, para apanhar o comboio. Um miúdo com doze anos. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Este já está lavado, é só mesmo, vamos juntar cá, já está a começar a ferver, vamos pôr cá a alvorinha, já descasquei a abóbora, a abóbora é bom que ponha sempre um bom bocadinho porque elas sabem também que se desfaz, fica praticamente reduzida à água, por isso convém ter sempre a panela bem cheinha, assim como eu tenho aqui, aqui está, agora vamos deixar cozer, depois tritura-se, é uma sopa que é muito rápida de fazer, também saudável e simples, mas muito rica, em ferro. Então vamos à nossa sopinha, ao nosso cremezinho de abóbora, que está aqui com um aspecto, com um aspecto fabuloso, a falta dos óculos. Vamos triturar, e depois juntar o agriãozinho depois de ferver. Sabe que um creme é sempre um creme, não pode deixá-la ser aguada, tem que ser cremoso mesmo. Pronto, e temos, está mesmo bem cremoso. Aqui vamos deixar ferver um pouquinho, e para depois juntarmos o nosso agrião. Então, enquanto isso, vamos aqui decorando o nosso caçolinho, onde vai ser servida o nosso cremezinho. Um cremezinho é bom sempre acompanhar mais tostinhas, fica sempre ótimo, que pode fazê-las na sua casa, já expliquei várias vezes isso. Pronto, pode fazer isso na sua casa, do pão que vai, olha, está a ferver, e vamos juntar o nosso agrião. Do pãozinho que sobra, no deito de fora, que é um bocado, vamos aqui misturar o agrião. O agrião precisa de cozer, mas não deve deixá-lo cozinhar muito. Pode retificar aqui com mais um pouquinho de azeite. Está ótimo, está bom de sal, se preferir mais um pouquinho de água pode pôr mais um pouquinho, mas é creme, é creme. Está ótimo. Então, temos o agriãozinho no ponto, vamos servir. Nossa. Creme é uma coisa, caldo é outra, e sopa é outra, e canja é outra coisa. Quando a gente fala num creme, às vezes mandam-me fazer uma canja, Ai, tem tão pouca massa. Uma canja, leva pouca massa. É canja, um caldo. Um creme tem que ficar cremoso. E aqui temos um creme ao natural, porque há muitas pessoas que às vezes me procuram se eu ponho farinha na sopa, se ponho farinha nos cremes. Eu digo que não faço nada disso, ou seja, não precisa disso. Nossos vegetais, os legumes já têm de tudo, não precisa de um bocado de farinha nenhuma. Então, aqui tem o cremezinho da agrião, da abóbora com agrião, muito saudável, muito rico em ferro, e também serve sempre como uma entradinha. Se vai ter um prato, por exemplo, mais pesado, vou mostrar uma feijoada, isto é um exemplo. Se comer um cremezinho destes, prepara-lhe o estômago e não tem problema nenhum, porque é uma sopa bem leve. Além de ser creme, mas é levezinha porque só tem abóbora, cebola, alho e agrião e azeite. Então, bom apetite para vocês todos. Um bem anjo, até o próximo programa e espero ter sido útil para todos vós. Um obrigado e até à semana, se Deus quiser. Um obrigado e até a semana, se Deus quiser. Um obrigado e até a semana. Um obrigado e até a semana. Um obrigado e até a semana. Um obrigado e até a semana.